Se inscreve no canal, conta B, Lidade TV Quero ver se você vai aguentar a noite inteira sem querer estudar Eu estudo, eu aprendo, tiro 10 que eu mereço Quero ver se você vai aguentar a noite inteira sem querer estudar Tudo pode acontecer, eu já vou me inscrever e vou curtir Essa aula eu, eu vou, pode ser só diversão Mas a minha intenção é aprender Então vou me inscrever no Contabilidade e TV Vou, eu vou, é aprender, eu vou, eu vou estudar, eu vou Chega de música, vamos ao que interessa, que é falar sobre a NBCTA 210 O assunto é concordância com os termos do trabalho de auditoria Se você quer mais aulas como essa, siga no Instagram Arroba Contabilidade TV aí Curta no Facebook, facebook.com.br Contabilidade TV E principalmente inscreva-se aqui no canal no Youtube A videoaula, como eu já disse, é do curso gratuito de auditoria Tem diversas videoaulas aí, como o curso gratuito de contabilidade Resolução do exame de insuficiência, você vai gostar bastante Você só tem a ganhar o seu conhecimento aí Então é só se inscrever, beleza? Bom pessoal, vamos aqui iniciar a aula e falar sobre a NBCTA 210 A NBCTA 210 é uma norma da auditoria E ela trata da responsabilidade do auditor independente Em estabelecer os termos de um trabalho de auditoria com a administração E, quando apropriado, com os responsáveis pela governança Sempre se considerando que existem certas condições Para um trabalho de auditoria Que são de responsabilidade da administração e da governança Então, assim gente, o auditor precisa sempre trabalhar em conjunto Com a administração da empresa e com a governança E a NBCTA 210, ela entra aí dando orientações De como se comportar, de como o auditor tem que se comportar Nesse tipo de situação aí Vamos falar agora sobre o objetivo do auditor Assim gente, o objetivo do auditor independente É aceitar ou continuar um trabalho de auditoria Somente quando as condições em que esse trabalho deve ser realizado Foram estabelecidas por meio de duas condições prévias Que são as seguintes que eu vou trazer para você aí no vídeo A primeira delas é a determinação da existência das condições prévias E a segunda delas é a confirmação de que há um entendimento comum Entre o auditor independente e a administração sobre os termos do trabalho Repetindo, então, tem que ter a determinação da existência das condições prévias E a confirmação de que há um entendimento comum Entre o auditor independente e a administração sobre os termos do trabalho E assim, para os fins das normas de auditoria O que quer dizer condições prévias? Condições prévias, segundo as normas de auditoria A um trabalho de auditoria correspondem ao uso pela administração De uma estrutura de relatório financeiro aceitável Na elaboração das demonstrações contábeis E a concordância da administração em relação ao pressuposto Em que a auditoria é conduzida Trabalhos de asseguração que incluem trabalhos de auditoria Podem ser aceitos somente se o auditor independente Considera que as exigências éticas relevantes Como independência e competência profissional serão satisfeitas E quando o trabalho apresenta certas características Eu trouxe aqui em azul para você Porque assim, isso aqui é do jeitinho que eles cobram nas provas Geralmente eles fazem um Ctrl-C e Ctrl-V O famoso copiar e colar ali da norma E aí se eles perguntarem para vocês O que são condições prévias no trabalho de auditoria Justamente é isso aqui que está escrito Correspondem ao uso pela administração Administratura de relatório financeiro aceitável Na elaboração das demonstrações contábeis Então é muito importante você anotar no seu caderno isso aí Porque geralmente eles perdem a letra da norma mesmo Um Ctrl-C e Ctrl-V Para quem não sabe, a auditoria é uma matéria muito teórica Então tem que ler bastante mesmo Geralmente as questões pedem mais para você identificar algum trecho da norma Ou encaixar ali alguma interpretação Então é uma matéria bem de leitura mesmo, bem teórica Bom pessoal, agora vamos falar sobre as condições prévias para uma auditoria É assim gente, para determinar se existem as condições prévias a um trabalho de auditoria O auditor independente deve seguir algumas instruções Que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo Vamos lá A primeira delas é determinar se a estrutura de relatório financeiro a ser aplicada Na elaboração das demonstrações é aceitável Para fins das normas de auditoria A estrutura de relatório financeiro aplicável Fornece os critérios que o auditor utiliza para examinar as demonstrações contábeis Incluindo quando relevante sua adequada apresentação Os fatores relevantes para a aceitação pelo auditor da estrutura a ser aplicada Na elaboração das demonstrações incluem Primeiro a natureza da entidade Segundo o objetivo das demonstrações contábeis E por último a natureza das demonstrações contábeis Agora vamos aqui analisar o item 2 da norma Que fala o seguinte Obter a concordância da administração de que ela reconhece e entende sua responsabilidade Pela elaboração das demonstrações contábeis Pelo controle interno Fornecer ao auditor acesso a todas as informações relevantes Informações adicionais que o auditor pode solicitar da administração para fins da auditoria E acesso irrestrito a pessoas da entidade que o auditor determina ser necessário Mas atenção assim gente, atenção A deficiência na estrutura de relatório financeiro aplicável Que indicam que a estrutura não é aceitável Ela pode ser encontrada após a aceitação do trabalho de auditoria Então quando o uso dessa estrutura não for previsto em lei ou regulamento Aí a administração vai ter que fazer o que? Porque ela pode decidir adotar outra estrutura que seja aceitável Sendo estabelecidos em novos termos para o trabalho de auditoria Então é essa a atitude que tem que ser feita, é esse procedimento que tem que ser feito E alguns aspectos relevantes assim, eu diria que são Primeiro, o conceito de auditoria independente Requer que o papel do auditor não envolva assumir a responsabilidade Pela elaboração das demonstrações contábeis Ou pelo respectivo controle interno da entidade Então assim, a responsabilidade nunca é do auditor independente no caso É sempre aí da administração ou do próprio controle interno da entidade E outro item assim muito importante que a gente tem que sempre lembrar É que na maioria dos casos, a administração é responsável pela execução do trabalho ali Então enquanto ser responsável pela governança É mais pela supervisão geral da administração Regra geral é o seguinte, vou resumir tudo isso para vocês A responsabilidade nunca vai ser das demonstrações contábeis Nunca vai ser do auditor independente Ela vai ser sempre da administração Que é responsável pela execução dos serviços Ou vai ser uma responsabilidade da governança Que é responsável pela parte da supervisão do serviço Mas o auditor independente não Ele não tem responsabilidade sobre se as demonstrações contábeis Tem distorções relevantes, se tem fraude ou erro Ele está ali para avaliar, para auditar Mas se der BO, se der algum problema A responsabilidade não é dele A responsabilidade é sempre da governança ou da administração E assim, um dos objetivos de se estabelecer os termos do trabalho de auditoria É sempre evitar mal entendidos sobre as responsabilidades da administração e do auditor Se a administração ou os responsáveis pela governança Impõem assim uma limitação no alcance do trabalho do auditor Algo do tipo, nos termos de um trabalho de auditoria proposto De modo que o auditor entenda que a limitação vai resultar na emissão de relatório Com abstenção de opinião, por exemplo Sobre as demonstrações contábeis Aí o auditor não deve aceitar esse trabalho de natureza limitada Como um trabalho de auditoria A menos que exigido por lei ou regulamento Então, se está tudo bagunçado Às vezes o auditor não precisa nem aceitar esse trabalho A menos que seja exigido por lei ou regulamento Então o auditor tem uma certa independência Ele é maleável Em auditoria tudo é assim, gente Tudo é flexível Ele pode aceitar o trabalho Ele pode não aceitar Dependendo da situação Por exemplo, o negócio está tudo bagunçado, tudo zoado O auditor não precisa aceitar aquele serviço Ele está na cara que ele está com uma fraude Está com um erro E se ele aceitar e por acaso descobrir alguma coisa A responsabilidade nunca é dele É sempre aí da governança É sempre parte da administração O auditor está ali para avaliar Para auditar Ele não está para ser culpado Pela empresa estar fazendo cagar É mais ou menos isso O resumo da norma aí Trouxe para vocês aqui uma tela muito importante Que fala sobre o acordo sobre termos do trabalho de auditoria Os termos do trabalho de auditoria Eles devem ser formalizados na carta de contratação de auditoria Ou outra forma adequada de acordo por escrito que deve incluir Primeiro, o objetivo e o alcance da auditoria Segundo, as responsabilidades do auditor Terceiro, as responsabilidades da administração Tem que estar ali, né? Quarto, a identificação da estrutura de relatório financeiro aplicável Para a elaboração das demonstrações contábeis E por último, a referência à forma e ao conteúdo esperado Dos relatórios do auditor E declaração de que podem ter forma e conteúdo diferentes do esperado Então é isso, né? Então é isso, tranquilo Eu espero que vocês... Eu vou até voltar aqui, né? Eu espero que vocês anotem aí, ó Anotem esse acordo sobre termos de trabalho de auditoria É muito importante Fala aí sobre a carta de contratação de auditoria O que deve estar escrito ali, né? O objetivo, a responsabilidade do auditor, da administração Então é muito importante Isso aqui cai direto em prova Tem que estar conhecendo bem isso aí, né? Agora eu vou falar aí sobre a aceitação da mudança nos termos de trabalho Se os termos de trabalho de auditoria são alterados O auditor e a administração devem concordar com os novos termos E formalizá-los na carta de contratação Ou outra forma adequada de acordo por escrito Então, tá lá, né? Tem algum termo alterado dentro do trabalho de auditoria Então aí, tanto o auditor quanto a administração Eles devem concordar com os termos, né? E aí, mudar ali na carta de contratação Falar, ó, agora foi alterado tal coisa Era de um jeito, agora é de outro Então tem que botar sempre por escrito E a auditoria é sempre assim, né? Aí você pergunta, ah, Léo Mas se o... Acontecer, por exemplo, do auditor não concordar com a... Não concordar com a mudança Aí como é que faz? Bom, aí se o auditor não concordar com a mudança Dos termos de trabalho de auditoria Aí é o seguinte A administração... E a administração, por exemplo, não permitir que ele continue o trabalho de auditoria original Aí o auditor deve fazer o seguinte Ele tem que retirar-se do trabalho de auditoria Quando permitido por lei ou regulamento aplicável Ele tem que também determinar se é alguma obrigação contratual Ou de outra forma de relatar as circunstâncias e outras partes Como os responsáveis pela governança, proprietários ou reguladores E aí eu vou trazer um exemplo pra vocês Um exemplo seria de mudança que pode ser considerado base razoável Para solicitar uma mudança no trabalho de auditoria Seria um mal-entendido É uma briga ali, né? Sobre a natureza do serviço originalmente solicitado Teve um mal-entendido ali Pequeno mal-entendido É uma briga feia Não foi um pequeno mal-entendido Aí a pessoa vai lá e altera, né? Não, era de um jeito Entendi de um jeito É... Mas é de outro Então a gente vai corrigir isso aqui E vamos mudar Belezinha? Tranquilo? Né? Então é isso Mas assim, se o auditor não concordar com a mudança Ele tem a opção de retirar-se do trabalho de auditoria Quando isso for permitido por lei Então ele pode até falar Já que não tem como Não tem como fazer nada mesmo Então eu vou me retirar do trabalho Ele tem essa liberdade Por isso ele é um auditor independente Ele não depende da administração Não depende da governança Ele não está subordinado a ninguém O auditor é independente Aí outros assuntos que afetam a aceitação Se o auditor determinou que a estrutura de relatório financeiro Previsto em lei ou regulamento Não seria aceitável Exceto pelo fato de ser previsto em lei ou regulamento Aí o auditor deve aceitar o trabalho de auditoria Somente nas seguintes condições Primeira A administração concorda em fornecer divulgações adicionais E segunda Nos termos do trabalho de auditoria Reconhecer que O relatório do auditor independente Incluirá um parágrafo de ênfase E o auditor Deva expressar sua opinião Sobre as demonstrações contábeis Usando as frases Apresentam adequadamente Em todos os aspectos relevantes Como é o caso no Brasil Ou apresentam uma visão verdadeira e justa Então isso aqui é muito importante adotar também Olha gente A auditoria é assim mesmo Mas é muito teórico Tem que ler bastante mesmo É muito decoreba Se você não gosta de matéria teórica Falar Ah mas ele só está lendo Mas é porque a auditoria é assim mesmo Você tem que ler Se você não lê Você não consegue aprender A auditoria é assim gente Não é uma matéria dinâmica Igual a contabilidade geral Onde você tem que ir lá Olhar Fazer cálculo Fazer bater o balanço Ou que nem matemática financeira Que você vai lá Aplica uma fórmula Toda hora é um número diferente A auditoria é sempre isso aqui mesmo E tem que ler E é isso aí Não tem muito como fugir disso aqui E assim gente Se as condições descritas Não existem E o auditor Por exigência de lei Ou regulamento Deve assumir o trabalho de auditoria O auditor deve Avaliar o efeito No seu relatório de auditoria Da natureza enganosa As demonstrações contábeis E incluir referência apropriada Sobre esse assunto Nos termos do trabalho de auditoria Agora gente Vamos fazer um pouco de exercício Porque assim A auditoria realmente É uma matéria Muito teórica Muito leitura E a gente Eu sempre digo o seguinte A auditoria na verdade Você lê Relê E depois você Aprende mesmo Fazendo exercício É o único jeito Você pega uma situação Geralmente os exercícios São assim Uma situação hipotética De algo que poderia acontecer No dia a dia Do auditor E aí você tem que ver O que você faria De acordo com a norma Da auditoria Beleza Vamos lá Fazer o exercício Primeira questão Hoje para vocês Vou trazer só uma Para a videoaula Não ficar muito longa Se não a videoaula Fica muito longa E no final ninguém assiste Então qual é a proposta De contabilidade de TV Fazer videoaulas curtas De 10 No máximo 15 minutos Resolução de questão Em 5 minutos Videoaula No máximo 10 minutos Quando estourar muito Porque não tem jeito 15 minutos E aí todo dia A gente aprendeu Uma coisa nova Nesses 10 15 minutos Todo dia uma coisa nova E aí todo dia Uma coisa nova No final vira um montão E aí fica bacana Até porque o cérebro A gente consegue Assimilar pouco Consegue assimilar muita coisa Então pouquinho em pouquinho No final vira um montão E você fica especialista Vamos lá Vamos que interesse Chega de papo A questão é velha Lá de 2003 Mas é É muito irrelevante Vamos lá Fala sobre o assunto Da videoaula de hoje A carta proposta É o documento No qual o auditor Formaliza as condições Do trabalho A ser executado Entre as assertivas A seguir apresentadas Qual não representa O item A ser considerado Na carta proposta Aí fala Letra A Descrição de serviços A serem prestados B O prazo estimado Para a realização Dos serviços C Os relatórios A serem emitidos Para a empresa D As condições de pagamento Dos honorários Ou E Os testes de comprovação A serem realizados A questão é de concurso Público Receita Federal do Brasil Pausem o vídeo Tentem responder Daqui a pouco Tô de volta Enquanto isso Minha gente Tô falando pra caramba Aqui Cantei já Então vou tomar um tereré Bebida aí Pra refrescar os nervos Beleza E você vai fazer o vídeo É questão aí Resolve a questão Daqui a pouco Tô de volta E aí pessoal Pausar o vídeo Tentar responder Como é que foi Tava fácil Tava difícil Bom Vamos analisar aqui então Qual que seria a resposta Todas as alternativas Com exceção da letra E Que é o gabarito da questão Já vou adiantar pra vocês O gabarito da questão É a letra E Os testes de comprovação A serem realizados É o gabarito da questão Então essa é a resposta Você marcou aí Você conseguiu acertar Mas vamos lá Todas as alternativas Com exceção da letra E Que é o gabarito Como eu já disse Apresentam itens que devam Ser consideradas Na elaboração e apresentação De uma carta proposta Segundo a NBCTA 210 Assim os testes de comprovação A serem realizados Não devem constar Nesse documento Não devem constar Nesse documento Mas por que Imagine se você É o administrador Da empresa E está cometendo Diversas fraudes Que obviamente Não são conhecidas Pelos responsáveis Pela governança da companhia Se ao ver A carta proposta Do auditor Você identifica Que a partir dos testes Que esse profissional Ira aplicar Discriminados na proposta Ele irá descobrir Suas fraudes Você o contrataria Portanto Acho que não Você não o contrataria Então os detalhes Específicos Procedimento de auditoria Pertence ao auditor E a empresa de auditoria Então se você for ver aqui Vamos lá A carta proposta É o documento No qual o auditor Formaliza as condições Do trabalho A ser executado Entre as certidas Seguidas apresentadas Qual não representa O item a ser considerado Na carta proposta Descrição de serviços A serem prestados Não representa o item O prazo estimado Para a realização Do serviço Também não Os relatórios Serem emitidos Para a empresa Também não As condições De pagamentos honorários Também não O único que representa Os testes Com comprovação A serem realizados Então é isso O gabareto É a letra I A questão aí Tá fácil Tá tranquila Baseada na videoaula De hoje Fica bem fácil mesmo Se você for com alguma dúvida Dessa videoaula Ou dessa resolução Da questão Continua com dúvida Mande um e-mail Para contabilidadetv Arroba Oitmail.com Vou ter o maior prazer Em responder Em esclarecer E assim Eu dou umas dicas Pra você A auditoria É leitura mesmo E interpretação Das normas É mais isso aí Mas se você for com alguma dúvida Mande um e-mail Vou ter o maior prazer Em responder Curta o vídeo Curta o vídeo Compartilhe o vídeo Nas redes sociais Vamos juntos Se tornar a Contabilidade TV O maior canal contábil Do Youtube Falar também Sobre assuntos empresariais Enfim Vamos juntos Melhorar o canal E Deus abençoe a sua vida Pois se Deus não somos ninguém Feliz Natal Feliz Ano Novo E continue assistindo o canal Porque muita coisa nova Vem por aí Valeu galera Deus abençoe Fui Vem por aí